A imprensa brasileira revelou nesta terça-feira novas denúncias de corrupção na negociação e compra de vacinas anti-Covid-19. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, pediu um dólar de propina por dose do imunizante de um representante da empresa Davat Medical Supply. Na ocasião, a empresa tentava negociar a venda de 400 milhões de vacinas AstraZeneca ao governo federal. O representante da Davat no Brasil, o empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira, garantiu que o acordo proposto em fevereiro foi rejeitado pela companhia. As novas denúncias lançam ainda mais pressão sobre o governo de Jair Bolsonaro e sua gestão da pandemia. Logo após a publicação das denúncias, o Ministério da Saúde informou em nota que o diretor de logística, supostamente implicado na tentativa de suborno, vai ser destituído do cargo nesta quarta-feira. Em comunicado citado pelo portal G1, o laboratório anglo-sueco AstraZeneca negou a utilização de intermediários para negociar com governos. O caso revelado pela Folha se soma a outras denúncias de irregularidades investigadas por uma comissão parlamentar de inquérito instaurada pelo Senado para apurar o fracasso da resposta do governo à pandemia. O senador Omar Aziz, presidente da CPI, informou que se trata de uma denúncia forte e que vai convocar Dominguete para depor. O Brasil é o segundo país do mundo com mais óbitos pela Covid-19, com mais de meio milhão de mortos.